Música Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de carro começou a recar E até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso essa noite lá no morro não se fez batucada Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de carro começou a recar E até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso a minha gente lá de carro começou a recar Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir e sem demorar fui tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não dizia, peguei na mão de quem não conhecia Não sei o samba e traje de maior e o todo mundo não se acabou Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de carro começou a recar E até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso essa noite lá no morro não se fez batucada E chamei um gajo com quem não me dava Desperto ele a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de 500 pão Agora eu soube que o gajo anda Dizendo coisa que não te passou E vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciar e garantirão que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de carro começou a recar E até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada Por causa disso essa noite lá no morro nem se fez batucada Comentário 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 Que sucederão Comentário Porque Co-ch rather Brasil